oi e aí pessoal beleza mais uma jogabilidade a mão e nós vamos fazer o free play a gente fez esses três mapas desde que é o mira hq polos e agora vamos fazer da h né então vou clicar aqui no h e então conferir assim os últimos mapas eu vou eu vou colocar todas as missiones colocar como engenheiro vou colocar todo o mapa todos os todas as missões para fazer esse mapa então o que tá no vermelho é é o que falta fazer o nosso último vídeo assim era bem como é que fala era bem extenso era bem grande também isso aqui também a primeira vez que estou jogando beleza coloquei todos os os missões eu sou engenheiro porque eu gosto de engenheiro porque engenheiro consegue passear dentro dos dutos de ar então seria um semi impostor né mas a diferença é que ele não mata a gente aqui cadê como é que fazia ae 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 era só pegar onde fica a parte vermelha tá esperar 58 segundos tomando banho aqui mas aqui tem que recolher recolher aqui e depois organizar aí vamos guardar aqui ó ó ó ó ó Aê Download Lixo Aê 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 Dois. Cadê o? Cadê o três? Três. Quatro. Cinco, 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 cinco. Cinco. Seis. E sete. Seis. É porque não abre. Currucuço. Quinze e seis. Aê. Aê. Perfeito. De novo. Se não, se não, cadê se não? Se não, se não. Perfeito. Pão, hambúrguer. Tomate, cebola. Pão, hambúrguer. Pão, hambúrguer. Tomate, cebola. Cebola. Ah, não. Mudou. Tomate, alface, cebola. Tomate, alface, cebola. Ah, bom. Toma, cebola, cebola, alface. Ah, não. Cebola, hambúrguer, alface. Cebola, hambúrguer, alface. Ah, não. Então, o Currucuço. Ah, carne, alface, cebola. Carne, alface, cebola. Carne, alface, cebola. Ah. Yeah. Oh. Nossa. Celula. Armas. Um. O. Um. 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 Nossa, esse mapa também é grande As pessoas só jogam o primeiro mapa Não sei por que Bom, fizemos até agora metade das missões Eu sempre quis fazer missão com tranquilidade Eu estou fazendo missão até dizer chega Ah, tem que limpar Ah E... Ué Ué 0 1 4 4 7 1 1 2 2 2 2 2 Obrigado. Não entendi. O que eu tenho que fazer? Ah, tem que botar. Organizar os livros. Bota nos cantos vazios. Tá. O que mais? Nossa, que mapa grande do... Da P. Ah, Kurokos. O que mais? Aqui é um negócio para fazer. É, era esse aqui mesmo. Review code. Não entendi. Não entendi. Não entendi. Diamante, diamante, diamante e moeda. Três diamantes e moeda. Três diamantes e moeda. Três diamantes e moeda. Yeah. Ah. de boas de boas Sinal, 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 sinal Pro curso Acabou, né? Beleza Cadê o negócio de ar? Tá, agora O que falta? Empty garbage Garbage, 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 garbage Kitchen Acho que a gente fica aqui Tem isso aqui Então Ah, revelar as fotos Tá, então aqui ele também mostra As pendências, tá? Então vamos Para a cozinha Tem que fazer o que? Tem que fazer o que? Ah, tem que subir Cofre Primeiro um Vou para o vault Cofre Ah, f Ah, f Não, tiqui por aqui Subir Aí eu vou para o cofre Tem que fazer o que aqui? Tem que fazer o que aqui? Ah Tem que usar esse aqui Beleza Empty garbage É que já terminou, gente Só fazer só mais essa missiones E termina Yeah, terminamos Então é isso Eu gostei desse mapa Mas também tem Muita coisa Mapa grande Mas também Eu acho que os últimos dois Foram os mapas mais grandes Que eu já Fiz as missões, né? Então foi legal Foi interessante Então é isso Espero que vocês gostem Dessa gameplay Deixa aquele like Ou dislike E se inscreva no canal Valeu E aí Tchau